Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o Notícia Suprem traz uma matéria sobre economia verde, ou seja, a geração de emprego e renda de forma sustentável. Esse foi o tema do primeiro Congresso de Meio Ambiente e Empreendedorismo realizado pelo GDF em Brasília. Veja só. Dois eventos foram programados pelo governo do DF para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. O primeiro deles foi o Congresso de Meio Ambiente e Empreendedorismo, realizado no auditório do Superior Tribunal de Justiça. O Congresso reuniu lideranças do setor público e entidades representativas da sociedade. O coordenador-geral do evento, Rodrigo Delmasso, defendeu a inauguração de um novo Distrito Federal, com o meio ambiente como precursor do desenvolvimento sustentável. Um exemplo que nós temos aqui em Brasília é o programa Brasília Cidade Parque, que começou a revitalizar todos os parques do DF com compensações ambientais. O que seria isso? Seriam aquelas compensações, aquelas empresas que fazem obras e quando elas desmatam ou quando elas causam algum dano ao meio ambiente, elas precisam fazer uma compensação ambiental. Então, este valor que é colocado na compensação está sendo revestido para a ampliação e para também a revitalização das unidades de conservação aqui do Distrito Federal. A iniciativa despertou o interesse do servidor público do Tribunal Regional do Trabalho, o TRT. Antônio Gilson pretende se tornar um empreendedor depois de se aposentar. Buscam opções de seguir após a aposentadoria. Quer dizer, se tornarem empreendedores levando em conta o meio ambiente. Exatamente. Principalmente nessa questão do meio ambiente que é muito atrativo, é um tema muito atual. Na prática, a sustentabilidade é viável. É o que defendeu o secretário de trabalho do GDF, Renato Andrade. No âmbito da Secretaria de Trabalho, nós temos investido na área rural. Nós temos um programa chamado Prospera, que é do Fundo de Geração, Emprego e Renda. Só esse ano nós já investimos na área rural, naqueles que querem busca de novas soluções, no plantio, na colheta. Já investimos R$ 195 mil e temos pelo menos mais R$ 24 milhões para emprestar para aqueles que têm ideias inteligentes para aplicar não apenas na área rural, mas também dentro do Distrito Federal. Por exemplo, na confecção de artesanato, na venda de artesanato, usando produtos recicláveis. Nós estamos, então, investindo naqueles que querem se tornar empreendedores e naqueles que já são trabalhadores na área rural. E como é que o empreendedor pode acessar esse recurso? Como é que vai ser o trâmite? Olha, ele pode procurar qualquer agência física da Secretaria de Trabalho ou acessar a agência virtual do trabalhador, do seu computador, de sua própria residência e ali buscar detalhes. Para o secretário do Meio Ambiente, Eduardo Brandão, essa visão de empreendedorismo e sustentabilidade exige mudança de comportamento. E o governo, segundo ele, tem atuado em três agendas de compromisso social. São três agendas tão importantes, recursos hídricos, a questão de resíduos sólidos e a questão nossa de cobertura vegetal e preservação da biodiversidade. A segunda proposta do GDF para marcar as comemorações relativas ao Dia Mundial do Meio Ambiente é colocar em prática um modelo de desenvolvimento sustentável que agregue geração de trabalho e renda. É o Centro de Práticas Sustentáveis que funcionará em Jardins Mangueiral, na cidade de São Sebastião.